Há que levar um drible por entre as pernas sem perder a linha No jogo de bola que aturar uma embaixadinha De veras como quem tira o chapéu pra mulher Que lhe deu fora que puxar um samba Sacar o samba lá do labirinto Da tua cachola e dançar o miudinho feliz Como um pinto no lixo mesmo quando o bicho pega Mesmo quando já passou da hora Salve o futebol, salve a filosofia De botiquim salve o jogar bonito Não ganhar no grito a simpatia Quase amor da guria que antes do apito Final, vai sem aviso embora Vivas a galera, vivas as marias Chuteira cujos corações encandescias Outra hora quando em brisca as eras Um busca as eras A fera das feras das feras Mas agora que aplaudir o toque O tic tac, o pique, o breque, o lance De craque do centro avante ver rolar a pelota nos pés de um moleque é ver o próprio tempo um relance E sorrir por dentro A que levar um drible por entre as pernas sem perder a linha No jogo de bola que atoraram uma embaixadinha De veras como quem tira o chapéu pra mulher Que lhe deu fora que puxar um samba Sacar o samba lá do labirinto Na tua cachola e dançar o miudinho feliz Com o pinto do lixo mesmo Quando o bicho pega mesmo Quando já passou da hora Salve o futebol, salve a filosofia De botiquim, salve, jogar bonito Não ganhar no grito A simpatia, quase a morta agonia Aqui antes do apito Final, vai sem aviso Embora, vivas a galera Vivas as marias Chuteira cujos corações Incandescias Outra hora quando em brisca as eras Um busca as eras A fera das feras das feras Mas agora que aplaudir o toque O tic-tac, o pique, o breque, o lance De craque do centro avante Ver rolar a pelota nos pés De o moleque é ver o próprio tempo Relance e sorrir por dentro